Sistemas Autônomos, e para isso vou convidar aqui Eduardo Barassal para vir aqui. Ele é o coordenador, enquanto vão chegando, ele é coordenador de Sistemas Autônomos de NIC-PR. Tiago Diogo Camura, analista de projetos de NIC-PR, e o Anderson Modesto da Silva, analista de NIC-PR. Sejam bem-vindos. Olá a todos. Vamos falar em português. Para a gente começar um pouco sobre essa apresentação, que a gente quer falar de ferramentas para uma boa operação de rede de sistemas autônomos, a gente tem aqui a nossa apresentação de agenda. O que a gente quer apresentar para vocês hoje? Então a gente vai começar falando um pouco sobre a motivação, da importância de utilizar ferramentas no dia a dia de um administrador de redes, e depois a gente vai entrar nas ferramentas em si. E a gente vai apresentar alguns comandos básicos, alguns sites que são importantes, vamos mostrar alguns softwares e alguns projetos e grupos de discussões que vocês podem participar para melhorar o trabalho de vocês. Então essa é a nossa agenda. Esse tutorial a gente vai fazer de maneira demonstrativa. Então a gente vai acabar entrando no site junto com vocês. Na parte de software a gente vai fazer aqui a instalação junto com vocês, aqui na frente. Mas a gente não preparou nenhuma máquina virtual para vocês fazerem ao mesmo tempo. Então se você quiser depois aplicar na sua rede, lá na sua empresa, sugiro depois recorrer ao vídeo para assistir de novo e seguir o passo a passo. Então vamos lá, falar um pouco aqui da nossa motivação. Por que a gente quis trazer esse tutorial para vocês? Então a gente viu aí que a área de redes é uma área complexa, desafiadora e crítica. Por que a gente está querendo dizer isso? Porque quando a gente trabalha ali com uma administração de redes, muitas vezes a gente tem um parque tecnológico composto por diversas máquinas. Roteadores, suítes, servidores. Então acaba sendo uma atividade muito complexa porque você precisa gerenciar todos esses ativos dentro da sua rede. E ela é um pouco desafiadora porque às vezes a gente tem o quê? Um impacto muito grande. Porque a gente trabalha aí dentro de provedores ou então dentro de empresas com muitos funcionários. E deixar a operação da nossa empresa ou do nosso provedor fora do ar, seja ali por um minuto, dez minutos, uma hora, pode ser um impacto muito grande. E crítica porque algumas dessas empresas, às vezes, trabalham aí, por exemplo, com um sistema de saúde, transmissão de dados em tempo real. E a gente precisa o quê? Tomar decisões rápidas e com inteligência. Então o administrador de redes, muitas vezes, tem que trabalhar de maneira muito rápida e não pode errar. Por quê? Porque o impacto pode ser muito grande. Por isso que a gente fala que é crítico. E aí, a gente fala que os administradores de redes são os heróis digitais. Na verdade, eles trabalham aí para manter a rede sempre operante. Porque acaba impactando muita gente. Tanto é que a gente fala aí que são os heróis que estão atrás dos computadores, que trabalham nos bastidores. E aí, parando para a gente pensar, esses heróis nem sempre são vistos. Por quê? Eles estão sempre ali nos bastidores. Mas deixa ali a rede inoperante. O que que acontece? Já começa um monte de chamadas no call center, começa aí um monte de problemas na sua empresa. E o pessoal começa o quê? A entrar em contato com você para você arrumar a sua rede. Tanto que a gente fala que um bom administrador de redes, lá quando a gente dá os cursos no Brasil, é aquele que consegue dormir. Por quê? Porque aí a rede dele não teve problema, ele fez uma boa configuração e ele não foi acordado ali para resolver alguma coisa. Então, falando um pouco aí dos problemas que a gente acaba enfrentando como administrador de redes. problemas aí, em alguns cenários problemáticos, né? A gente pode ter ali, que chega no nosso call center ali, uma devida pessoa, ou então um funcionário falando que não consegue acessar devido ao website. Ou muitos clientes estão fora do ar, não estão conseguindo operar suas redes em casa. Ou então acessar os seus serviços, ou então funcionários que também não estão conseguindo trabalhar. E alguns clientes estão aí, experienciando o quê? Uma internet lenta. Então a gente acaba recebendo tickets e chamados, várias vezes, desses cenários problemáticos. Mas não é só isso que um administrador de redes faz. Ele tem o quê? Às vezes alguns cenários gerenciais que ele também precisa tomar decisão. Então se ele deve expandir a rede dele, né? Se ele tem que procurar mais redes para fazer peering, para melhorar a conectividade da sua rede. Ou então ali você tem que criar um novo serviço. E aí que entra o quê? As ferramentas. Que vão juntar informações que vão nos ajudar a tomada de decisão. Então é muito importante a gente pensar nessas ferramentas. Porque elas podem tanto nos ajudar nessa tomada de decisão, como resolver alguns problemas simples. E às vezes nos ajudarem a predizer alguns cenários que podem vir a acontecer. Mas as ferramentas, elas não resolvem tudo sozinho. A gente precisa o quê? Do administrador de redes operando. Por isso que a gente bota até a figura aí do Batman. Ele pode ter ali o cinturão de ferramentas, mas só o cinturão não salva o planeta. Precisa do quê? Do herói. E falando ali dessas ferramentas que nos ajudam na tomada de decisão. Vocês podem ver que isso a gente tem no nosso dia a dia. A tomada de decisão às vezes nem precisa ser muito complexa. Pode ser, por exemplo, atravessar a rua. E você precisa do quê? De ferramentas para você tomar a decisão se você vai conseguir atravessar a rua ou não. Então, por exemplo, você vai ver o semáforo para ver se está vermelho ou verde para saber se você pode atravessar. Depois, se você tenta atravessar num momento errado, você pode pensar ali que tem a buzina. O carro pode buzinar para você dar uma corridinha. E tudo isso vai te ajudar a tomar a decisão para você poder conseguir completar uma devida tarefa. Então, a gente faz isso no nosso dia a dia, como um cidadão normal. E o administrador de redes precisa também ter ferramentas para conseguir operar suas redes e tomar suas decisões. Então, buenas tardes. Me chamo Anderson. Também vou ia falar em português. Então, aqui a gente vai falar sobre algumas ferramentas. A gente vai começar a falar daquelas ferramentas mais básicas. Qual são os primeiros comandos que a gente precisa usar? É aquela primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente identifica um problema na rede. Então, antes disso, a gente costuma falar... Eu acredito que o público aqui hoje a gente deve ter, na sua grande maioria, um público mais técnico. Quem aqui é técnico? Levanta a mão só para eu saber o que eu estou me direcionando aqui. Não tão técnico. Como é que a internet funciona? De uma maneira bem simplista mesmo, a internet é formada por diversas redes distintas, interconectadas, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Então, a gente tem esse formato de nuvenzinha que está simbolizando uma rede. E essa rede, hoje, elas são independentes. Existem mais de 100 mil redes. E essas redes, a gente costuma chamar elas, na área técnica, a gente vai chamar elas de sistema autônomo. Ela é um sistema autônomo porque ela tem autonomia para definir suas regras, tem autonomia para definir políticas. Você vai decidir quais são os equipamentos que você vai estar utilizando dentro da sua rede. Então, você é autônomo para tomar as decisões. Certo? Então, todas essas redes, elas precisam estar conectadas com alguém. Claro que a gente vai ver aqui que elas não estão conectadas com todas as redes, mas ela está conectada com alguém que está conectada com a próxima rede, que está conectada. E assim é que a internet funciona. São essas redes distintas que são conectadas. E a gente pode ver aqui, nessa imagem, que a gente vai ter uma rede, a gente vai ter um sistema autônomo, que vai estar conectando o usuário final, que é, somos nós, os usuários que estamos em casa acessando. Então, nós temos aqui uma rede de acesso. Nós também temos redes, temos sistemas autônomos, que são sistemas que vão estar disponibilizando conteúdo na internet. Então, a gente vai ter, a gente vê aqui como algumas dessas redes de conteúdos. E além disso, a gente vê que ali no meio, a gente vê algumas redes que não são conteúdo, também não são acesso, mas elas estão ali servindo de trânsito para levar o pacote daquela rede de acesso, ou daquela outra rede ali também de trânsito, para o restante da internet. Então, a internet funciona assim, de forma que todas essas redes distintas conseguem conversar com todas, né? Você não precisa estar conectado a todas as redes, mas você está conectado com uma rede que vai te dar acesso às diversas redes que formam a internet, tá? Então, vamos para o primeiro problema. Aqui no primeiro problema, é o problema mais básico que a gente vai trazer. Então, eu tenho um determinado, minha determinada máquina, meu determinado host aqui, não estou conseguindo me comunicar com uma outra máquina, com outro servidor. E aí, qual o primeiro teste que eu faço? Então, a gente trouxe aqui para vocês que a primeira forma de a gente ver, tentar descobrir qual é o problema, é utilizando um comando bem simples no dia a dia dos administradores de rede, que é o ping. É o comando ping, certo? O comando ping, ele tem dois tipos de mensagem, né? Quando você está falando do protocolo da versão 4 e do protocolo da versão 6, né? Então, ele vai estar utilizando ali ICMP ou ICMP v6 e vão ter dois tipos de mensagens ali, os tipos echo request e os echo reply, tá? Então, você vai utilizar esse comando para fazer um teste de conectividade simples. Então, eu coloco o endereço daquela rede, daquela máquina que eu estou tentando acessar e eu vejo se aquela máquina respondeu. Se ela respondeu é porque existe conexão. Então, você sabe que você está conseguindo conversar com ela, certo? E esse é o comando que eu uso da minha máquina mesmo. Eu vou lá na minha máquina, dou esse comando ou a gente vai estar utilizando também esse comando a partir de um look in glass, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a gente colocou uma observação aqui, né? Que a gente, vocês como administradores de rede, nós como administradores de rede, a gente tem que tomar cuidado que é costume dos administradores de rede bloquearem esse tipo de mensagem ICMP na rede. Então, às vezes, você dá o comando ping, mas você não vai receber a resposta. Então, vai ter conectividade, mas como o comando ping, ele utiliza o ICMP, ali no meio do caminho vai ter alguém bloqueando aquilo dali. Então, para você vai parecer que você não tem conectividade, mas na verdade você tem. Então, a gente deixa essa aqui, essa questão aqui, certo? E como é que a gente consegue, talvez, identificar se há um bloqueio no meio do caminho, se tem alguém bloqueando o ICMP V6 ali ou o ICMP nesse meio do caminho? Então, a gente já vai entrar aqui no próximo problema, né? Então, eu não estou conseguindo me comunicar com uma determinada máquina, mas será que o problema está na minha rede imediata aqui, está no meu primeiro roteador, está no meu segundo roteador, está no meu terceiro roteador? Então, como é que eu consigo identificar isso daí, certo? Então, a gente tem um outro comandozinho, que ele é parceiro dos administradores de rede, certo? Que é o trace route. O trace route, ele é similar ao comando ping, certo? Só que ele vai de salto em salto, que a gente costuma falar de hop em hop, apenas mudando o tempo, o time to leave, né? O TTL aí. Então, ele manda ali uma espécie de ping para o primeiro roteador com TTL 1 e espera receber a mensagem. Se ele recebeu aquela mensagem, então ele conta que ele conseguiu chegar até lá. E assim, ele passa para o segundo, aumentando ali o TTL para 2, e assim ele vai ver, você consegue identificar onde foi, até onde vai aquele comando, né? Quem é que está ali no meio do caminho que você não consegue conectividade? Se está na minha rede de acesso, se está no meu trânsito, onde foi que aquilo dali parou? A gente consegue identificar isso daí com o comando trace route, né? Então, vocês podem estar utilizando isso daí na máquina de vocês ou no próprio, em um look inglês, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Só que você conseguiu, você utilizou o comando ping, você viu que tem conectividade com aquela máquina, utilizou o trace route, viu também que nada morreu ali no meio do caminho, mas mesmo assim, você ainda não está conseguindo acessar um determinado serviço, como aqui no nosso exemplo. A gente está tentando aqui, ó, acessar a porta 22, tá? Então, e aí, o que a gente faz? Se o ping voltou ok, o trace route também voltou ok, mas eu não estou conseguindo acessar o serviço que está rodando ali na porta 22, né? Que seria SSH. Então, a gente vai estar utilizando aqui um outro comando, né? Que é o comando nmap. O comando nmap, ele é utilizado, geralmente, pelos administradores de rede para fazer um scanner na rede. Então, ele vai escanear os endereços IPs, ele vai escanear as portas e vai ver se tem algum serviço rodando naquele endereço IP, se tem algum serviço rodando naquela porta. Tá? Então, ele vai detectar isso daí. Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente utiliza o comando nmap, porque isso pode ser visto por alguns operadores de rede, né? Se você está utilizando na sua rede, tudo bem, está ok, você sabe, é um ambiente controlado, mas eu utilizar esse comando numa rede de alguém, isso pode ser entendido como se você estivesse tentando fazer algum tipo de ataque. Então, não é muito legal fazer isso daí em grande escala em outras redes, tá? Então, vocês podem estar utilizando esse comando na sua máquina e, assim, identificar se aquele serviço que você está tentando acessar, ele está ativo, né? E o nmap, ele possui uma interface gráfica aí, né? Então, vocês conseguem, não precisam estar lá na linha do comando, aquela telinha preta lá, que para quem não é administrador de rede, não é do seu cotidiano. Então, a gente pode utilizar o Zenmap para fazer isso daí, tá? Então, a gente trouxe agora uma pequena demonstração de como isso daí funciona assim no dia a dia e eu vou passar para o Tiago. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tiago e eu serei aqui o demonstrador de hoje. Então, vamos lá mostrar um pouquinho, então, do que nós temos aí para apresentar para vocês. Então, a primeira parte aqui, né, dessa demonstração é a questão da conectividade. E isso aqui, creio que a maioria de vocês já estão acostumados a fazer, porque faz parte, né, do nosso dia a dia. Então, um exemplo clássico. Você ligou a máquina, não consegue acessar o site lá, parece que está sem conectividade com a internet. É uma situação bem comum. O que a gente pode fazer? É tentar entender o que está acontecendo. Falar, mas espera aí, por que não está conectando na internet? Será que eu estou sem internet mesmo? Será que é um problema de gateway? Será que é um problema do roteador? É um problema do Wi-Fi? Então, a gente vai começar a verificar. E um dos comandos mais simples para a gente fazer isso é um teste de conectividade, chamado de ping. Então, por exemplo, aqui, nessa máquina virtual, a gente pode tentar pingar aqui o próprio site do LACNIC. Então, LACNIC.net. Olha só, então estamos pingando aqui o LACNIC. Então, temos conectividade. Então, se eu não estou conseguindo abrir uma página, pode ser um problema de DNS agora. Agora, suponha que mesmo assim, não está pingando direito. O que eu posso fazer? Eu posso usar o comando traceroute. Esse comando, ele vai fazer ali a rota até aquele caminho. Aliás, acabei de ver aqui que ele está só com o traceroute 6. Então, vamos mudar aqui. Pronto. Aqui a gente tem o traceroute. Para o LACNIC. Então, ele vai mostrar aqui o caminho até o LACNIC. Veja que aqui, nós temos algumas características interessantes. O caminho mostrado no traceroute não é necessariamente o caminho que está sendo feito por seu pacote. Por quê? Uma série de fatores. Primeiro, a questão do próprio ICMP. Ele tem prioridade diferente de uma conexão normal. Então, isso dentro dos próprios roteadores pode ser uma resposta inválida. Ou pode ser um pacote de baixa prioridade. Também, muita gente acaba descartando essas mensagens no meio do caminho. Então, você acaba não recebendo a mensagem, às vezes, que você gostaria de receber. E, acima de tudo, o próprio modelo da internet. Você pode chegar no mesmo destino através de múltiplos caminhos. Porque a internet foi projetada para ser dessa forma. O que a gente chama de comutação de pacotes. Cada pacote pode fazer um caminho diferente para chegar naquele destino. Então, o caminho que você viu aqui no traceroute não é necessariamente o caminho que o pacote que você queria lá fez. Para isso, existem outras ferramentas que também vão ajudar você a entender melhor esses caminhos. Uma delas é a chamada MTR. Que ele basicamente fica fazendo o traceroute várias vezes para você poder ver os múltiplos caminhos que você consegue até aquele destino. Ok, pessoal? Agora, além disso, a gente também falou da ferramenta NMAP. O NMAP, eu não vou mostrar aqui, porque existe uma questão de segurança. Então, assim, ele serve para quê? Para verificar se existem portas abertas em determinado serviço. Então, é extremamente importante que vocês, dentro e fora da rede de vocês, vocês rodem o NMAP para ver se não tem nenhuma coisa aberta que não deveria estar. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu coloquei um firewall ali. E aquele firewall, de fato, está bloqueando as portas. Será que está mesmo? Muitas vezes a gente vai ver que está errada a configuração, ou esqueceu de subir algum serviço. E aí o serviço está lá aberto. Então, é importante você rodar o NMAP para você verificar os seus serviços. Uma coisa importante, não rode NMAP no serviço dos outros. Por quê? Porque isso é um escaneamento de portas. Isso é muito parecido com um ataque de escaneamento. Na verdade, é um ataque de escaneamento se você faz isso em uma outra rede. Então, quando você for usar o NMAP, lembra sempre de rodar somente na sua rede. Nas coisas suas. Para evitar, justamente, você ser marcado ali como atacante e evitar alguma situação desagradável. Tudo bem? Então, vamos lá de volta para a apresentação. Então, falando agora de outros problemas. Aqui, na nossa apresentação, a gente vai sempre mostrar um problema e tentar mostrar uma ferramenta que te pode ajudar durante o acontecimento de um incidente na sua rede. Então, nesse caso aqui, você não tem a conectividade e você desconfia que pode ser um problema de roteamento. E aí você não sabe se o seu roteador está aprendendo a rota para determinado destino. Ou então, se os outros roteadores não estão aprendendo a sua rota. Então, você acha que ali é um problema desse encaminhamento devido à rota. Então, o que você pode fazer? Bom, uma das partes é você olhar a sua tabela de roteamento dentro do seu roteador, procurar ali a rota para aquele destino, ver se encontra. Se encontrar, não é um problema ali de você ter recebido a rota. Mas pode ser um problema do outro ter recebido a sua rota. E aí você pode utilizar essa ferramenta, que é o Looking Glass, que são servidores públicos aí, que estão espalhados pela internet, que vão te dar uma visão de como os outros estão enxergando as suas rotas. De como eles estão recebendo as suas rotas. E geralmente ali, ele é um portal, tá? Com ali a permissão de Read Only, ou só para você poder visualizar as informações. Se espelha muito como se fosse ali um roteador. E dele você vai conseguir dar alguns comandos. Como o ping, o trace route, né? Que a gente estava comentando aí com o Anderson e com o Thiago. Só que você vai ter dado esse comando da visão de alguém de fora da sua rede. Então, você vai pingar de fora da sua rede para dentro da sua rede. Diferente de você pegar a sua máquina dentro da sua rede e pingar para fora. Ou fazer um trace route. Então, você está vendo ali o caminho de volta. E você também pode olhar o quê? A tabela de roteamento. De como que os outros estão recebendo a sua rota. E algumas vezes, você consegue até utilizar uma rejex. Para filtrar a questão da tabela de roteamento. Porque aí, como já foi dito, a tabela de roteamento é bem grande, bem extensa. Tem a questão do IPv4, tem a questão do IPv6. E às vezes, para você procurar uma determinada rota, você precisa o quê? Fazer um filtro. E no caso, você utiliza ali uma rejex para conseguir fazer esse filtro. Esses looking glass, você pode acessar muitas vezes de linha de comando. Às vezes, você utiliza ali algum protocolo para acessar aquela máquina. Um telnet, um SSH. Mas, muitos deles, você pode utilizar uma interface gráfica. Está disponível aí na internet. Então, você basta entrar em um navegador e buscar essa informação de um looking glass público. E dar esses comandos para você entender o que está acontecendo de problema. Agora, a gente vai dar uma focada aí na parte de rejex. Por quê? Porque geralmente assusta. Então, ali, quando você olha ali essa expressão regular. Rejex vem de expressão regular. E, às vezes, você dá uma olhada na informação e ela assusta. Porque você acaba não entendendo tantos números, tantas coisas que estão acontecendo. E aí, parece para você até que é um hieroglifo. Parece aí uma linguagem de outro mundo. Mas, na verdade, se você entender a base da formação da expressão regular. Você vai conseguir utilizar ela de maneira simples. Para conseguir fazer alguns filtros e buscar a informação. Então, aqui a gente tem alguns caracteres especiais. Como, por exemplo, o ponto. Que identifica qualquer carácter. Depois disso, a gente tem aquele colchetes. Que vai fazer o quê? Um carácter contido dentro do colchetes. E aí, eu mostro alguns exemplos. Então, por exemplo, você está buscando um dígito. Então, você coloca entre colchetes o 0-9. Ou seja, eu quero um número. Ou então, eu quero uma letra. Uma letra em minúsculo. Você bota de A a Z. Ou uma letra em maiúsculo. De A a Z em maiúsculo. E você pode também fazer a lógica da negação. Que é você colocar esse circunflexo. Então, por exemplo, eu não quero um dígito. Então, eu coloco o circunflexo de 0 até 9 dentro ali do colchetes. Outra informação. Que a gente pode pegar aí de caracteres especiais para ser utilizado. O underline. Significa ali um espaço. Que a gente vai utilizar bastante. O pipe. A barrinha vertical. Que é a expressão de ou. E a gente tem também o parênteses. Que é para a gente definir um escopo. Ou seja, o que a gente está buscando lá dentro. Uma sequência. Alguma coisa que vai ser fixa daquela forma. Então, por exemplo. Eu estou colocando ali. IPv4 dentro de um escopo determinado por um parênteses. Um pipe que significa o ou. E um outro escopo de IPv6. Ou seja, eu estou procurando em determinada frase. A palavra é IPv4 ou IPv6. Se tiver um dos dois. Eu quero puxar essa informação. E temos aí também. Alguns caracteres posicionais. Que a gente pode pegar aí o circunflexo. Sozinho. No começo da linha. Ele vai estar buscando as informações que começam a partir dali. E o cifrão. Que é o fim de linha. Que ou seja, termina ali. Isso vai ficar mais fácil quando a gente mostrar alguns exemplos. E depois a gente vai entrar em look inglês. Público para vocês verem como funcionam aí as rejecções. Temos também alguns quantificadores. Então, por exemplo. O ponto de interrogação. Significa uma ou zero vezes. Então, por exemplo. O a ponto de interrogação. Vai significar que ele é vazio. Ou um a. O asterisco. É zero ou mais vezes. Então, se eu boto a asterisco. Vai identificar que ele pode ser o vazio. Um a. Dois as. Três as. Quatro as. E assim por diante. O mais. Vai identificar uma ou mais vezes. Então, aqui a gente já não pega o vazio. Então, a mais. Vai a partir do primeiro a. Dois as. Três as. Quatro as. E aqui a gente tem essas chaves. Que eu posso identificar um número de ocorrências. Então, eu posso procurar ali. O a. Chaves quatro. Eu estou procurando quatro as. Por exemplo. Para procurar um quad a. Um registro aí de DNS. Na questão do IPv6. Ou então, eu posso pegar um outro exemplo. De a. De um até três. Então, vai pegar. O um a. Dois as. E três as. E aí, mostrando algumas. Alguns exemplos. Então, você pode utilizar isso aí. No seu roteador. Com, por exemplo. Esse comando de show. IPBGP. Regex. E aí, você vai complementar. Com a expressão regular. E aí, você pode. Por exemplo. Buscar. As rotas. Que são originárias. Dentro daquele roteador. Do seu sistema autônomo. Como que você faz isso? Você coloca ali. O começo de linha. E o fim de linha. Ou seja. Você está falando. Que aquela rota. Não deve ter nada. No ASPF. Ou seja. É originada. Naquele roteador. Ou então. Eu posso buscar. Informações. Que são. Originadas. Ali no meu roteador. Mas também. Que o meu roteador. É trânsito. Então. Eu estou colocando ali. O meu exemplo de ASN. Que é o 22548. E eu coloco ele. Entre. Underscores. Então. Eu estou pegando ali. Todos os prefixos. Originados ali. E. Que o meu AS. É trânsito. Então. Essa é uma informação. Que você pode olhar. No look in glass. Para você buscar as rotas. Que passaram por você. E que foram originados por você. E você pode buscar. Por exemplo. Também no look in glass. Só rotas originadas por você. Que é o caso ali. De você ter no fim de linha. O seu ASN. Então. Pode passar por vários caminhos. Chegou naquele look in glass. Se foi originado por você. Você vai achar. Essa informação. Com esse filtro. E aí. Você precisa só trocar. Nesses exemplos. Que a gente está mostrando aqui. O 22548. Pelo seu ASN. Então. Às vezes. Não precisa ficar. Sendo um grande expert. Ali. Em expressões regulares. Basta ali. Você pegar. Algumas já. Pré montadas. E aí. Você pode utilizar. Para buscar a informação. Então. Por exemplo. Você quer buscar. Informações. Né. De um. De rotas. Que passaram por você. Na verdade. Vindas de um cliente direto. Tá. E aí. Você pode utilizar. Essa expressão aí. Que eu coloquei. O underline. 22548. Underline. E aí. Você já começa a ver. Que vem um número. Um dígito. Lembra que está ali. Entre o colchetes. De zero a nove. E tem que ter uma ocorrência. De um ou mais vezes. Ou seja. Eu estou buscando ali. Um outro sistema autônomo. Que vai encaixar ali. Que ele pode ser formado. Por um. Ou mais dígitos. Mas. Tem um término de linha. Ou seja. Tem que ser originado por ele. Por isso que são os meus clientes. Direto. Ah. Mas e se algum dos meus clientes. Direto. Usar um comando. Por exemplo. Prepend. Ah. Então essa rejexa aí. Não vai funcionar. Aí você não precisa criar. Uma outra rejexa aí. Muito difícil. Às vezes assim. Um filtro. Que é um pouquinho mais abrangente. E já te ajuda. Então. Por exemplo. Se você usar aquele anterior. Que é o underscore. 22548 underscore. Ele já vai trazer. Essa informação para você. Pegando. O dos prepend. Só que ele vai pegar também. As suas rotas. Mas em vez de aparecer lá. Um milhão de rotas. Vai te parecer pelo menos. Umas 15. Umas 20. Então já filtrou. E já ficou fácil de você achar. Então elas vão te ajudar. Essas expressões regulares. A você trabalhar. Nos looking glass. E no seu roteador. Inclusive. Quando você vai fazer alguma configuração. Roteador. Elas às vezes. Ajudam a você diminuir. O tamanho da sua configuração. Tá. Olá. Eu de novo aqui. Vamos mostrar para vocês. Então. Um pouco. Né. Do que. São os looking glass. Na prática. Aqui no site. Do Brasil Peering Forum. Tem uma lista muito boa. Tá. De looking glass. Que vocês podem utilizar. Porque eles são públicos. A ideia. De um looking glass. É justamente. Você poder. Ter um acesso. Fora. Da sua rede. Né. Porque assim. Dentro da sua rede. Você tem um conhecimento. Só que. O que acontece lá na internet. Muitas vezes. A gente não sabe. Né. E a única forma de saber. É. Consultando a informação. De outra pessoa. Então aqui. Nós temos. Uma série de. Looking glass. Que. Existem aqui no Brasil. E também. Fora do mundo. Uma coisa importante. Quando vocês forem. Consultar. Um looking glass. Vocês vão reparar. Que. A questão de. Padronização. Ela é. Não muito clara. Né. O que isso quer dizer? Quer dizer que. Cada um faz o looking glass. Do jeito que quer. Né. Então. O que vocês vão reparar? Vão ter lugares. Vão ter lugares. Que o looking glass. É um site. Uma página web. Vão ter. Looking glass. Que. O acesso é via. Telnet. Vai ter looking glass. Que você acessa. Via. SSH. E aí. Você dá os comandos. Direto. Na internet. Comando. Né. Então. E assim. O que você pode fazer. Dentro do looking glass. Também vai variar. De looking glass. Para looking glass. A gente vai mostrar alguns aqui. Para vocês verem um pouco. Essa diferença. Né. Então. Por exemplo. Nós temos aqui. O looking glass. Da NTT. Né. Então. Aqui. Você tem. Né. O primeiro. Concordar com os termos deles. E aí. Você vai escolher aqui. O roteador. Que você quer verificar. As informações. Podemos pegar aqui. Qualquer um. Né. E o tipo de consulta. Que eu quero fazer. Né. Quero fazer um ping. Um trace route. Podemos tentar fazer um ping. Né. Então. É. Podemos fazer uma consulta BGP. Né. Então. Olha só. A gente pode. Por exemplo. Tentar consultar aqui. Um bloco IP. Tá. E aí. E aí. Ele vai me dar. A resposta. Da tabela BGP. Com aquela informação. Uma coisa importante. Isso daqui. Quem implementou. Foi a NTT. E eles. Estão. Disponibilizando. Uma cópia. Do que o roteador de borda. Está enxergando. Tá. Isso aqui. Não é uma consulta direta. Roteador de borda. Isso aqui. É um sistema protegido. Porque justamente. Pessoas de fora. Estão acessando. Esse serviço. Né. Então. Por isso também. Que é limitado. O que eu posso fazer. Alguns sistemas. De looking glass. Só deixa fazer ping. Né. Só para ver conectividade. Justamente. Para restringir. Né. E deixar o sistema. Mais seguro. Alguns. Até liberam. Né. Algumas informações adicionais. No caso aqui. Desse looking glass. A gente até consegue ver. Né. O. A tabela BGP. Aqui. Né. Então. Olha só. O prefixo. Né. O ASPF. O Next Hop. Né. Então. A gente consegue ver. Várias informações. Referentes. A tabela BGP. Da NTT. Né. Então. Isso aí. Imagina que você tem. Esse prefixo. E você está anunciando. Isso na internet. Você sabe. O que você anunciou. Mas. O que o outro lado. Está recebendo. Né. Então. Uma das formas de você verificar. É através. Desse looking glass. Né. Então. Você pode fazer isso. Né. Acha um looking glass. Que deixa você consultar. A tabela BGP. Não são todos. Né. E aí. Você pode verificar. Se a sua rota está chegando. Naquele looking glass. Porque se está chegando. Então. De fato. O que você fez. Ali do seu lado. Está certo. E também. A internet. Propagou aquilo. De forma correta. Porque pode acontecer problemas. Nessa propagação. Então. O looking glass. É uma boa forma. De você verificar. O que aconteceu. Do outro lado. Né. Além da sua parte. Ok. Então. Vamos voltar agora. Para. A apresentação. A gente tem aqui. Pessoal. Um outro ataque. Né. O que a gente vai fazer. Quando você. Está recebendo um ataque. Né. Só que. Estou recebendo um ataque. E agora. O que é que eu faço. Eu acho que. A primeira coisa. Que a gente deveria fazer. Né. Que um bom administrador de rede. Devia. Fazer. É o que a gente vai comentar agora. Que é tentar descobrir. De onde vem. Aquele ataque. Né. Qual é o endereço de IP. Né. A quem pertence. Aquele endereço de IP. Que aquele pacote lá. Está chegando lá. Com o endereço de origem. Né. Então. A gente vai ter lá. A gente vai dar uma olhada. Lá nos nossos logs. E vai verificar. Que tem um determinado endereço de IP lá. Então. Esse. Esse ataque. Né. Esse pacote. Chegou. Né. A princípio. Encaminhado. Por esse determinado endereço de IP. Mas. Quem é o dono. Né. A quem pertence. Né. Esse endereço de IP. Né. Será que ele é de uma rede. Que vem do seu trânsito. E. Para a gente conseguir identificar. A gente vai trazer aqui para vocês. O. Ruiz. Né. Então. O Ruiz. Ele é um banco de dados. Certo. Onde. Vai conter informações. Sobre. Domínios. Endereços de IP. Números de ASN. E outras informações. Né. Então. A gente vai ter aí. Nas bases dos Ruiz. Né. Então. A gente não tem. Apenas uma única base. Né. Então. A gente vai ter várias bases. Espalhadas. Né. E as vezes. Quando a gente vai consultar um determinado. Descobrir que esse determinado IP aqui. É o IP que está me atacando. Então. Por exemplo. Eu vou entrar lá na base do Ruiz. Do registro BR. E vou consultar. Aquele endereço de IP. E o que que a base do Ruiz vai me falar. Esse endereço de IP aqui. Não é meu. Então. Você vai ter que procurar. Em uma nova base. Em uma outra base. Certo. Então. O Ruiz. É a primeira. Ferramenta. Né. É o primeiro local. Que a gente vai estar utilizando. Para conseguir identificar. Se aquele determinado. Quem é. É. Quem pertence àquele determinado. Endereço de IP. Certo. Só o que a gente tem que tomar cuidado. É que existe formas. De manipular isso daí. Né. Então. Pessoas. Má intencionadas. Pode fazer. O que a gente vai conversar. Um pouquinho. Do que a gente chama de spoofing. Né. Então. Ela pode. Espofar. Aquele endereço de IP. Então. Ela vai estar trocando. O endereço de origem. Daquele IP. E vai estar colocando. Um endereço aleatório. Um endereço privado. Um endereço que não foi alocado. Um endereço multicast. E quando você identificar. Lá nos seus logs. Que você estiver verificando. Você vai ver. Tá. Eu tenho esse endereço de IP aqui. Mas esse endereço de IP. Ele não está alocado. Para ninguém. Então. Muito provavelmente. Você está recebendo um ataque. Né. Às vezes. Pode ser que venha um endereço de IP. Também. Né. Que você identifique. Que ele é de uma determinada rede. Né. Só que. Às vezes. O pessoal nem estava sabendo. O que aquilo dali estava acontecendo. Alguém mal intencionado. Está utilizando a infraestrutura dele. Né. Para estar fazendo ataque em vocês. Então. O ruiz. Não é uma base. Que a gente fala assim. Para você. Apontar o dedo. E ir lá. Brigar com as pessoas. Né. Ó. Você está fazendo isso. Mas ela é o primeiro contato. Para você identificar. A quem pertence aquele IP. E você tentar. Colher informações. Para entrar em contato com eles. Para. Ó. Está acontecendo isso. Vamos tentar verificar. O que está acontecendo. Por que. Que esse endereço IP. Está partindo de um cliente seu. Aí dentro da sua rede. Vamos tentar. Ver isso daí. Tá. Então. A gente tem várias bases ruiz espalhadas. E a gente vai ver agora. É. Uma pequena demonstração. Disso daí funcionando. Né. Eu tenho um determinado endereço IP. E como eu consigo descobrir. A quem ele pertence. Né. O Tiago vai fazer isso aí. Para a gente. Ok. Então. Vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer. Né. É acessar o próprio. Site do ruiz. Aí nós temos um problema. Por quê? Porque a base do ruiz. Ela não é. Uma única base. Né. Cada. Registro. Tem. A sua base do ruiz. Então. Por exemplo. Se a gente quiser. Consultar. Né. Um dado. Do LACNIC. A gente vem aqui. No ruiz do LACNIC. Então. Por exemplo. Vamos pegar aqui. O site do LACNIC. E aí pegar o IPv4 dele. Beleza. Então. Eu quero saber. Que IP é esse. Aí. A gente vai ter aqui. A consulta do ruiz. E a gente vai ver aqui. Né. O. Bloco aqui. Barra 22. É. Do. AS 28001. Que é do LACNIC. Então. Isso vale. Para qualquer endereço IP. Você vem. Um IP misterioso. Apareceu na sua rede. Que será que é esse IP? Você vem aqui. Na base do ruiz. E consulta. Para ver. De quem que é esse IP. Só que nós temos um problema. Por exemplo. Se a gente for consultar aqui. O IP do DNS do Google. Por exemplo. O que que vai acontecer? Ele vai falar que. Esse bloco. Não está na base. Do ruiz. Do LACNIC. E é verdade. Então. A gente não consegue. Pegar as informações. Por esse ruiz. O que que a gente pode fazer. Então. Nesses casos. O Linux. E o MAC. Eles tem. O comando de ruiz. E aqui. Ele pode consultar. Em várias bases. E aí. Ele consegue. Por exemplo. Detectar. Que esse dado. Está. Na base do ruiz. Do arim. Então. Aí sim. Ele consulta. A base do ruiz. Do arim. E me dá. As informações. Referentes. A esse IPI. Específico. Então. Se vocês. Precisarem. Consultar. Fazer uma consulta. De ruiz. A minha dica. É. Tentem fazer. Pela linha de comando. Porque ele consegue. Já. Verificar. Em todas as bases. Do ruiz. Para achar. A base correta. Porque muitas vezes. Não vai estar na base. Que você está buscando. Ok. Então. Vamos voltar aqui. Para a apresentação. Então. Pegando agora. Um outro tipo de cenário. Mas deixando ali. Para a gente. Um conhecimento ali. Antes. Da gente chegar. Num problemático. Então. Pegando aqui. Falando de alguns conceitos. Como por exemplo. De peering. E de trânsito. Então. O que que significa peering? Então. A gente pega ali. Dois sistemas autônomos. O AS 65536. Conversando com o AS 65537. E eles querem conversar entre si. Ou seja. Os clientes de um. Conversando com os clientes do outro. Então. A gente vai fazer ali. Uma relação. Entre sistemas autônomos. No qual. Um vai divulgar para o outro. As rotas dos seus clientes. E a gente tem ali. O cenário de trânsito. Que já muda um pouco. Que ele está fornecendo um caminho. Para chegar. A internet. Então. Nesse caso. O AS 65536. Está utilizando o AS 65537. Para chegar na internet. Então. É diferente dos meus clientes. Conversarem com os seus clientes. E os seus clientes. Conversarem com os meus. Que é a questão do peering. Aqui a gente está chegando. No restante da internet. E aí a gente pode ter ali. Por exemplo. Algum problema. Né. Mas problemas. Às vezes. Um pouco mais gerenciais. Que você gostaria de resolver. Né. Então. Por exemplo. Como que eu poderia reduzir. A latência. De comunicação. Dos meus clientes. Então. Poderia o que? Ficar mais perto do conteúdo. Tentar fazer o que? Mais peering. Porque pode ser. Que o outro sistema autônomo. Que a gente quer conversar. Esteja longe da gente. Esteja lá na internet. Por vários caminhos. Você tem que passar. E você pode o que? Fazer mais peering. Mas como que você faz mais peering? Então. Como que você pode conseguir. Esses outros sistemas autônomos? Para reduzir ali. Por exemplo. O seu tráfego do trânsito. A gente vai comentar um pouquinho. Por que? Normalmente. Ali. A sua saída. Para o resto da internet. Tem um custo. E quando você está fazendo peering. Muitas vezes. Não tem custo. Então. Você pode ali. Reduzir o seu trânsito. E gerar uma economia. Então. O que que você pode. Ir atrás. De qual ferramenta? Por exemplo. De um internet exchange. Então. Você quer ir atrás. De um ponto de troca de tráfego. Que é uma infraestrutura. Que reúne. Diversos sistemas autônomos. Para trocar em tráfego. Entre si. Então. A ideia aqui. É que a gente facilite. O peering. Mas também. É fácil. De você encontrar. Outros serviços. Dentro do Ix. Sendo oferecidos. Como por exemplo. Trânsito. Mas vamos entender melhor. Através de uma imagem. Isso aqui é o Ixbr de São Paulo. Está mostrando ali um pouquinho para vocês. Ele é um Ix internacional. Tem muitos provedores. De fora do Brasil. Que se conectam lá em São Paulo. A gente tem ali. Mais de 2.500 participantes. E essa é a ideia de o Ix. Na verdade. Nada mais é. Que um grande switch. Só que na hora que a gente está vendo. Esse switch. A gente tem o que? Algumas limitações. Então. Pensando ali em uma máquina física. Você teria ali. 48 portas. 24 portas. Como que você consegue. Conectar mais do que 48 participantes. Você começa a concatenar. Switch. Então você cria essa matriz de switch. Então aqui a gente mostra. Como que a gente está conectando. Mais de 2.500 participantes. A gente tem os piques centrais. E tem os piques remotos. E aí. Os participantes vão se conectando. Nesses piques remotos. E vão se conectando. Com os demais sistemas autônomos. E o switch. A gente está trabalhando ali. Em camada 2. Então a gente já está trocando o tráfego. E através do BGP. Que a gente está falando ali. Da troca de rotas. Eles vão se conectar. E vão conversar entre si. Trocando rotas. E passando por dentro dessa infraestrutura. A gente viu aqui. O pessoal do México discutindo. A questão de criação. De ampliação. De internet exchange. A gente tem vários no Brasil. E a gente recomenda que. Outros países também sigam nesse modelo. De criar essa infraestrutura. Para poder facilitar. A troca de tráfego. Entre sistemas autônomos. E aí o Tiago vai mostrar um pouquinho mais. Sobre o projeto. Então aqui rapidamente. Só para mostrar um pouco. Do sistema aqui. Do Ixbr. O Ixbr. É o internet exchange. Daqui do Brasil. E nós temos. Diversas localidades. Dentro do Brasil. E aí você pode. Verificar aqui. Através. Desse mapa aqui no site. Cada um desses símbolos aqui. É. Uma unidade aqui do Ix. Dentro do Brasil. O mais famoso deles. É São Paulo. E aí a gente pode verificar aqui. Tanto. Onde estão localizados. Cada data center. Para você entrar em contato. Você consegue ver aqui. O tráfego. Agregado. Dessa localidade. Então aqui em São Paulo. Nós temos aí. Um tráfego médio. De 12 teras. Por segundo. A gente consegue ver. A topologia. De cada localidade. No caso aqui está grande. Mas. Vocês viram ali no slide. E. A parte aqui. Mais interessante. São os participantes. Participantes. Espera aí que está. Ele está meio chatinho aqui. Vamos lá. Participantes. Está pensando. E aí você consegue ver. Então. Todos esses dados. São públicos. Dentro. Do site do Ixbr. E você também pode. Se participar. Mesmo. Que você não seja brasileiro. Nós temos vários. As que não são do Brasil. Que estão conectados. Por exemplo. No Ixbr. De São Paulo. Você tem. Todos os termos. Dentro do site do Ix. É só entrar em contato. Com aqui. O sistema. Do meu Ix. E iniciar o processo. De ativação. É. Acho que não vou conseguir. Abrir aqui. Então. Vamos voltar então. Para. A. Apresentação. Então. Agora a gente volta a falar. De alguns conceitos. Como por exemplo. Eu até já meio que adiantei. Quando eu falei. De. Spoofing. Né. Que. Você tem lá a base. Do Ruiz. Você identifica. Né. A. A quem pertence. Né. Aquele. DDSP. Só que as vezes. Alguém pode. Alguém mal intencionado. No meio do caminho. Pode ter. O que a gente chama. De. Spoofado. Né. O que você foi lá. Trocou aquele endereço. De IP. Por um endereço. Aleatório. E geralmente. Esse tipo de ataque. Né. Para quando é que você usa. Spoofing. Geralmente. É quando a gente. Está sofrendo. Algum tipo de ataque. Denial of service. Né. De. Então. Alguém está tentando. Fazer. Com que. Como a gente vê aqui na imagem. A sua máquina. O teu serviço. Está recebendo. Vários pacotes. Simultaneamente. Então. Isso tem um custo. De processamento. Então. A tua máquina. Ela vai ter que trabalhar. Muito mais. Para responder aquilo dali. Dependendo da quantidade. Dependendo do load. Dependendo. De quanto ela está recebendo. Aquilo dali. Ela não vai conseguir. Trabalhar da maneira. Que ela deveria. Trabalhar. Então. Muito provavelmente. Ela vai ficar lenta. Ela não vai funcionar. Ela vai crachar. Ela vai fazer qualquer coisa. Mas ela não vai. Te responder da maneira que ela deveria estar respondendo. Porque você está recebendo. Um ataque de denial of service. Né. E geralmente. Esse tipo de ataque. Ele vem associado com essa técnica aí. Do spoofing. Né. Que é. Trocar o endereço de origem. Por um endereço. Qualquer. Né. Um endereço privado. Não alocado. Né. E isso com o intuito de realmente fazer maldades. Né. Te deixar. Te tirar da internet. Fazer com que. Os teus clientes comecem a ligar para você. Reclamando. Olha. Não estou acessando a internet. Porque tem alguém ali. Mal intencionado. Sobrecarregando. Os teus equipamentos ali. Né. O teu roteador. Tá. Um outro problema. Que a gente também vê acontecendo bastante na internet. É o que a gente chama de BGP. Prefix hijacking. Né. Então. Por exemplo aqui. A gente tem uma rota aqui. E o verdadeiro dono dessa rota. Né. Desse prefixo ali. É o AS. Que eu vou chamar de o AS 37. Né. É esse que está em verdinho. Então. Ele é o dono verdadeiro aí. Dessa rota. 2001. 12. DB8. Esse barra 32. Tá. Mas alguém ali no meio do caminho na internet. Falou. Não. Olha. Essa rota é minha. Então. Ela foi lá. E anunciou isso daí lá no BGP. Né. E ele ainda anunciou. Um barra 48. Tá. Então. Ele anunciou ainda um prefixo mais específico na internet. Tá. Então. Quando alguém ali. Uma rede terceira. Como por exemplo aqui. O AS 36. Que é esse que está. Em amarelo. Ele vai tentar conversar. Né. Ele vai tentar acessar. Algum serviço de uma máquina. Que está lá dentro do AS 32. Né. Com quem ele vai falar. Ele vai verificar lá na tabela de roteamento dele. E ele vai verificar que ele tem duas rotas. Só que ele tem uma rota mais específica. Que alguém ali no meio do caminho na internet. Publicou essa rota. Então. Essa rota agora. Né. Os pacotes vão ser enviados para o dono falso. Então. Ele fez um hijacking. Né. De todos os pacotes. Que. Deveriam estar fluindo. Em direção ao AS 37. Mas agora eles estão indo para o AS 40. Que é o dono falso daquela rota ali. Né. Mas como é que a gente consegue identificar isso daí? Né. Então a gente vê. Que. É um problema. E a gente precisa de maneiras. Para a gente combater. Tanto os problemas. Né. De spoofing. Agora os problemas de BGP hijacking. Depois a gente vai ver. Né. Que esses problemas. Eles são endereçados. Em um outro programa. Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Né. Que vai trazer para a gente. Boas práticas. Né. Do que precisam ser implementados. Para resolver esses problemas aí. Então. Como é que eu vou prevenir aí. Que os meus clientes. Né. Eles parem de sofrer ataques de negação de serviço. Né. De deny of service. Então. Uma das primeiras coisas. É a gente fazer com que esses pacotes espufados. Eles nem saiam da nossa rede. Então a gente vai adicionar ali. Todas as regrinhas de anti-spoofing. Né. Então a gente não vai deixar com esses pacotes espufados. Eles saiam da nossa rede. Então essa é uma das primeiras coisas. Que a gente tem que fazer como administrador de rede. Para tentar evitar. A propagação desse tipo de ataque. Né. E o que fazer. Quando eu estou recebendo um ataque. De deny of service. Né. Uma coisa que a gente pode fazer. É. É pedir ajuda. Não. Não é uma coisa ruim pedir ajuda. Né. Então você vai conversar ali. Com o teu trânsito. E vai dizer. Olha. Estou sofrendo aqui um ataque. Vocês conseguem me ajudar? Vocês conseguem bloquear isso daí. Para mim. Né. Ah. O meu prefixo. Ele foi sequestrado. Né. Ele sofreu lá. O BGP hijack. Lá. O que é que eu faço com isso daí? Da mesma forma. Né. Então a gente vai conversar com os outros AS. Né. Com as outras redes. Com os outros sistemas autônomos. E vai pedir para que eles filtrem aquilo. Aquilo dali para mim. Né. Para que aquela rota errada. Ela pare de se propagar na internet. Então a gente vê que aqui. Que nós não somos um único indivíduo nesse mar que é a internet. A gente precisa cooperar. A gente precisa da cooperação. A gente precisa conversar com os meus colegas. Com os meus amigos que estão ali na internet. E assim a gente consegue se ajudar. E fazer com que esses problemas sejam resolvidos. Mais rapidamente. Para que eu não tenha tantos problemas. Então a internet ela funciona dessa forma. Né. De uma forma cooperativa. Tá. Aqui a gente tem também a questão. Quando a gente fala aqui de. Existe uma forma. Né. Porque às vezes. Eu estava falando aqui. A questão dos filtros. Né. Eu tenho que pedir. Eu tenho que adicionar filtros. Filtros de antispoofing. Eu tenho que conversar com os meus. Com o meu trânsito. Para pedir para eles. Filtrarem. Né. Todas aquelas rotas erradas. Lá. Só que isso. Né. Deixar isso na mão. De maneira manual. Né. É. É meio trabalhoso. Dependendo da tua rede. Dependendo da quantidade de pessoas. Que vocês disponham. Para estar fazendo aquilo dali. Né. Então. Existe uma maneira da gente automatizar isso daí. Né. Toda essa questão de filtro. Né. Para que eu não deixe. Que prefixos errados. Lá para a internet. Ou que eu não receba prefixos também. Falsos. Né. Então. Ah. E a gente vai tentar automatizar esses filtros. Né. Para prevenir realmente o prefix hijacking. Ou vazamento de rotas. Né. E que a gente consiga receber. Aceitar. Só aquelas rotas mesmo. Que são dos meus peers. Né. Ali que eu estou fazendo. Aqueles. Que eu estou fazendo peering. E as rotas. Né. Do meu trânsito. Né. Que ele vai estar te mandando ali. Para você. Então a gente entra aqui na questão de filtros. Que também é uma parte muito importante. Que a gente deve levar em consideração. Na internet. Né. Ser um bom usuário na internet. Ser um bom administrador de rede. É fazer com que. Prevenir. Né. Que as suas rotas ali. Elas. Não sejam sequestradas. Né. Elas. Não tenham isso daí. Uma dessas formas. Né. Uma dessas. Que a gente tem aqui. São o IRR. Né. Com o IRR. É um grande banco de dados. Onde. Os administradores de redes. Eles vão colocar suas informações de roteamento. Tá. Então. Você vai lá. E adiciona as suas informações. Para que outros consigam ir lá. E encontrar suas informações de roteamento. Tá. E a partir dessas bases de IRR. Eu consigo estar utilizando alguns programinhas. Que eles vão lá nessas bases de IRR. E eles vão verificar. E vão fazer filtros de maneira automatizada. Então. Eu não preciso estar ligando toda hora. Olha. Eu mudei agora aqui as minhas rotas. Eu estou anunciando novos prefixos. Se eu colocar essas informações lá no IRR. Todos os meus clientes. Todo mundo que eu estou trocando. Tráfego ali. E precise aplicar algum determinado tipo de filtro. Só vai lá. De maneira automática. Né. Nas bases lá do IRR. E já aplica de maneira automática. Esses filtros. Então. Não preciso. Pedir para alguém lá. Entrar no roteador. E implementar aqueles filtros para mim. Porque isso já está feito de maneira automática. Caso. Eu esteja utilizando uma base de dados. Como o IRR. Né. E hoje a gente tem. Algumas bases de dados. Né. A gente trouxe aqui o LACNIC IRR. Que é uma base grátis. Né. O RADB. Que é uma base super utilizada. Mas é uma base paga. E. O TCIRR. Que também é free. Né. É grátis. Vocês podem estar utilizando essas bases aí. E. Está automatizando o filtro de vocês. Né. Para que toda vez que eu preciso mudar alguma informação. De. De roteamento. Eu só atualizo lá nessas bases. E. A partir dali. Eu consigo já. Né. Baixar aqueles filtros de maneira automática. Lá para o meu roteador. Uma outra ferramenta que a gente usa. Que a gente deveria estar utilizando. E foi bastante discutida. Aqui no LACNIC. É o RPKI. Né. O RPKI. O Resource Public Key Infrastructure. Né. É uma maneira. De eu. Validar. Né. Se aquela rota que ela está sendo divulgada na internet. Realmente deveria estar sendo divulgada. Por quem está divulgando. Né. Então a gente tem ali. Uma autoridade certificadora. Que vai ser responsável. Né. Por dizer se realmente. Aquilo dali está correto ou não. Ele vai classificar. Aquelas rotas. Né. A gente vai ter um objeto. Chamado ROA. Né. Que vai estar lá. Ah. Com as tuas informações de roteamento. Né. Estou publicando essa rota. Com esse determinado prefixo aqui. E a autoridade certificadora. Vai lá. E diz que realmente. Ele pode estar fazendo isso. Ele vai classificar aquela rota. Né. Como válida ou inválida ou desconhecido. E a gente precisa fazer. Com que todos os administradores de rede. Com que todos os AES. Comecem a utilizar o RPKI. Para essa parte aí. Agora da validação global. Né. Para que eu consiga validar. As rotas. Né. Para que ninguém vá lá e divulgue algo. Que não deveria estar divulgando. E tudo isso que eu estou falando. Ele está incluído aqui. No. 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 que a nossa rede se torne um pouquinho melhor nisso daí, a gente já está ajudando a internet de uma maneira geral. Então, no Manners, a gente vai falar da questão de filtros, que é o que eu comentei com vocês ainda há pouco. Então, um dos princípios do Manners é a questão de filtro. Então, eu tenho que filtrar tudo aquilo que eu estou recebendo e filtrar também o que eu estou divulgando. Aqui a gente vai entrar na questão do antispoofing. Então, o Manners também vai ter várias orientações para não deixar que pacotes espufados saiam da sua rede. A gente vai ter também a questão da coordenação. A questão da coordenação é de você utilizar algumas bases como o IRR e outras bases para você divulgar as suas informações de contato. Às vezes, pessoal, é muito complicado, né? Lembra lá da questão, lá do Ruiz? Identifiquei aquele determinado IP, ele pertence a tal instituição. Mas as informações que estavam lá no Ruiz, está desatualizada. Então, eu tenho um e-mail lá, eu não consigo contato por aquele e-mail. Tenho um telefone, aquele telefone já não existe mais. A pessoa que cadastrou aquilo dali não trabalha mais naquela empresa. Então, manter essa questão dos contatos, principalmente contato de abuso, atualizado nas bases, é muito importante. Mesmo que você faça esse tipo de publicação no site da tua empresa, mas disponibiliza um portal onde os outros AS consigam entrar em contato com você, consigam identificar as suas informações e saber com quem eles devem estar falando para tentar resolver qualquer tipo de problema que pode estar acontecendo ali, tá? E aqui a gente entra no último pilar aqui do MANRS, que é o da validação global, né? É onde entra o RPKI com aquela questão de validar se quem está publicando uma rota deveria estar publicando ou não, se aquela rota pertence realmente a ele ou não. Então, quando a gente está aplicando esses princípios do MANRS, a gente não está fazendo só a nossa rede se tornar um lugar melhor, né? Se tornar uma rede melhorada. A gente está fazendo a internet se tornar um lugar menor. Eu estou evitando com que ataques com endereços de IP expulfados saiam da minha rede, eu estou filtrando, eu não estou divulgando rotas que eu não deveria estar divulgando. As minhas rotas também já estão validadas no RPKI. Então, isso, a internet se torna cada vez de pouquinho em pouquinho melhor, né? Então, todo mundo pode se tornar um participante do MANRS. Vocês podem entrar no site do MANRS, que está aqui no slide para vocês. E assim a gente vai ajudar a internet se transformar num lugar melhor, tá? E a gente trouxe uma pequena demonstração agora aqui do MANRS. Então, vamos aqui. Esse é o site do MANRS. Vocês já devem ter visto bastante, né? Eles apresentado aqui. A ideia do MANRS, como o Anderson falou, né? A ideia dessas quatro forças, né? Dentro aí do seu provedor, para tornar a internet mais segura como um todo. O que é interessante aqui do projeto do MANRS, né? É que você pode fazer parte da comunidade, né? Inclusive, aqui tem tutoriais de como aplicar determinadas práticas. Então, tem um tutorial de IRR, tem um tutorial de RPKI do próprio MANRS, né? E você também pode fazer parte aqui dos participantes do MANRS. Então, você pode falar assim, a minha rede, ela aplica anti-spoofing. Ela aplica as práticas do MANRS, né? Então, isso também acaba sendo um diferencial do serviço que você oferece, né? De qualidade da sua internet. O MANRS, ele tem uma dificuldade, né? Que é justamente assim, eu aplicar isso na minha rede, não implica, né? Que eu deixo de receber ataques. Então, muitas vezes, as pessoas acabam não implementando, porque isso não gera um benefício direto para elas. Mas, na verdade, se todo mundo aplicar as práticas do MANRS, ele deixaria de receber esses ataques. Então, é importante que todos participem desse projeto e apliquem os filtros necessários, justamente porque se todos fizerem, a internet, ela passa a ser muito mais saudável, né? E essa questão de ataques de negação de serviço, pacotes desespufados, ela já vai dar uma boa reduzida só com todo mundo participando aqui do projeto. Ok? Então, agora a gente falar de alguns sites que são importantes também para vocês utilizarem, para a identificação dos problemas e também ali para a resolução. Então, começar aí olhando um cenário problemático, que, por exemplo, chega ali um ticket no seu serviço falando que determinado funcionário, determinado cliente não consegue acessar outra máquina, seja lá um site, né? Ou seja, um serviço que ele quer acessar e ele não está conseguindo. Mas será que é um problema só dele ou é um problema de outros também? Será que outros clientes dentro da sua rede também não estão conseguindo acessar aquele serviço? Será que pessoas de fora da rede também não estão conseguindo acessar aquele serviço? E aí a gente tem dois sites muito interessantes, né? No caso, o Down Detector, né? Que você vai poder jogar o nome do serviço e ver se tem ali algum relato de outros clientes utilizando aquele serviço que estão com problema e geralmente ele acaba até identificando qual que é o problema naquele serviço, se é um problema lá de login, um problema de acesso e ele mostra para você porque ele coleta essas informações aí do pessoal postando nas redes sociais que está tendo ali alguma dificuldade em acessar aquele projeto. E tem o Down for Everyone or Just Me, né? Que é um outro site que tem ali servidores espalhados no mundo e você pode pedir para ele fazer um teste daquele determinado site. E ele fala assim, será que só eu não estou conseguindo acessar aquele site? Ou será que outros também não estão conseguindo ao redor do mundo? Então você tem uma visão de que isso é um problema seu ou é um problema também dos outros. E a gente vai mostrar os dois sites agora. Beleza. Então, aqui é rapidinho, não é só para mostrar como é que o sistema funciona. Basicamente você acessa o site, nesse caso aqui a página, né? Está em espanhol. E aí você pode pôr aqui um site que você queira verificar. Então aqui, nesse caso aqui ele não consegue achar o Lacklink que talvez porque ele não tem a base necessária para fazer a validação. Mas, por exemplo, um Facebook da vida, ele vai tentar verificar. Acho que ele está fora do ar. Então vamos para o próximo site, que é o Down for Everyone. E aí ele vai verificar e aí ele vê, esse site está de pé. O que é interessante desses sites? Da mesma forma que a gente tem o Looking Glass, que vai verificar o acesso olhando por outro lado da internet, esses sites, eles também fazem a mesma coisa. Só que uma diferença é que o Looking Glass, ele está limitado a IP, né? E rotas IPs, né? BGP praticamente. Se eu quiser ver um site, às vezes o Looking Glass, ele não consegue verificar se o site está respondendo ou não. Então essas páginas aqui, elas servem justamente para você poder verificar se as páginas web estão acessíveis ou não. Então é a mesma ideia, né? Voltado para páginas web. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui temos Facebook. Ah, olha só. Então aqui é interessante do Down Detector, é que além de você ver a conectividade imediata, ele também tem um histórico de acessos e de conectividade. Então se você quer ver se caiu em algum momento do dia, ou se teve algum problema, foi algum tempo atrás, você tem esse histórico no site também para verificar depois se aconteceu ou se está acontecendo. você não tem só o dado imediato, você também tem o histórico desses serviços. Só que ele está limitado justamente a esses serviços que ele está monitorando aqui. Ok? Agora aqui, pessoal, a gente tem um problema, né? O problema que a gente trouxe foi nossa, a internet ficou lenta, né? Do nada aqui, a internet agora está lenta. Como é que a gente consegue, né? Nós como administradores de rede, né? Então a gente vai poder pensar aí que eu tinha ali um determinado pirem, né? Então eu tinha aqui um pirem lá com a S37, né? E será que ele vazou minhas rotas, né? Então aquele caminho que antes, né? Deveria ir pelo S37, né? Agora ele virou trânsito, né? Então agora ele está mandando ali e talvez aquela rota, ela se tornou maior do que ela deveria, né? Então você... Nossa, mas você ganhou um trânsito e foi de graça, né? Só que às vezes ele está com um maior caminho, né? Então não deveria... E consequentemente, os pacotes que saem do teu sistema autônomo para chegar naquele outro determinado local e voltar desse outro está indo por um caminho maior que não deveria ir porque aquela tua rota, ela foi vazada, né? E não deveria ter sido vazada, tá? Então, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue fazer isso, né? É uma ferramenta que hoje ela é da Cisco, certo? E a gente consegue monitorar ali, né? Os seus prefixos, né? Para eu saber que, né? Você vai colocar... Você pode colocar alguns determinados alertas para saber se tem alguém publicando mexendo ali nos seus prefixos, se você está sofrendo um ataque de prefix hijacking, se as suas rotas foram vazadas, se teve algum tipo de instabilidade ali na tua rede, né? Então a gente consegue estar utilizando essa ferramenta de monitoramento do BGP, tá? E a gente consegue fazer isso com mais ou menos ali cinco prefixos, né? De maneira de graça. Caso eu queira monitorar mais prefixos que isso, eu vou ter que pagar pela ferramenta. Mas, a princípio, ela já nos dá essa informação aí de que, ó, aquele prefixo ali, alguém está anunciando um prefixo que não deveria estar anunciando. Aquele prefixo é seu. Alguém mexeu ali no teu prefixo. Alguém vazou aquela rota que não deveria ter sido vazada. Então a gente consegue verificar isso aí com uma ferramenta de monitoramento, né? Porque não basta apenas configurar o BGP e deixar ele lá, né? Então você tem que estar sempre monitorando, vendo se não tem alguém publicando algo que não deveria estar publicando. E assim a gente vai estar utilizando algumas ferramentas como o BGP Mon para fazer isso daí. E o Tiago vai demonstrar agora para vocês um pouquinho do uso dessa ferramenta. Então vamos aqui para o BGP Mon, né? Então o BGP Mon, ele agora é parte da Cisco, né? E aí você está integrado aqui no sistema, né? Do cross cloud deles. O que é interessante aqui ele pode monitorar as suas rotas, né? BGP, e ver se justamente tem pessoas além de você anunciando esses prefixos, se tem prefixos que não deveriam estar sendo anunciados e estão aparecendo nessa tabela BGP, né? E ele consegue fazer isso e gerar alertas para você. Então, imagina que alguém fez lá um sequestro de bloco ou alguém está anunciando coisa que não deveria lá do seu AS, né? Ele vai lá e te informa através do e-mail que você configurar aqui. A limitação, né? É que para a versão grátis, né? Ele limita em cinco prefixos que você pode monitorar. Então no caso aqui, né? A gente só fez aqui um monitoramento básico aqui das rotas do NIC BR, mas aí ele consegue justamente verificar se está tudo ok. E se aparecer alguma coisa estranha, né? Você pode configurar o quão estranho, né? Pode ser esse anúncio e aí o que ele vai fazer com isso, né? No caso, gerar um alerta. Então, é uma ferramenta interessante justamente para você poder monitorar isso fora da sua rede, né? Então o que a internet está enxergando e se acontecer alguma coisa que não deveria, você recebe um alerta no seu e-mail. Então, seguindo aqui nos cenários problemáticos, né? A gente tem esse daqui que pode ter acontecido com você. Então você está lá recebendo um monte de chamados falando que teve ali algum problema na sua rede. O pessoal está perdendo conectividade. Mas, enquanto você está ali averiguando o que aconteceu, de repente, tudo volta ao normal. Então é aquela ideia. Será que você consegue olhar um pouco o que aconteceu no passado para tentar entender e se prevenir de um cenário futuro problemático como esse? Então, por exemplo, aqui a gente está falando do BGP que teve ali um roubo de prefixo, né? E aí ele acabou roubando o tráfego seu. Então, pode ter acontecido ali dele ter digitado alguma configuração errada no roteador dele e ele acabou ali anunciando a sua rota, roubou o seu prefixo e aí, por consequência, ele roubou o seu tráfego também. Só que ele percebeu que ele cometeu um erro e depois corrigiu ali a informação. E aí você gostaria de ver um pouquinho ali do histórico para entender qual foi o problema que aconteceu. Então, a gente tem aqui o BGPlay, que é uma aplicação web JavaScript, que ele utiliza a base de dados do HoutViews e que ele mostra de maneira gráfica, com ali períodos de tempos, IPs, prefixos e número de sistema autônomo, o que aconteceu no passado. Então, você consegue ali identificar. E essa ferramenta aí, ela é excelente porque a gente consegue até lecionar com ela, porque a gente consegue entender o que aconteceu em determinado período, que foi ali um roubo de prefixo e depois explanar isso daí para os alunos. Então, a gente utiliza bastante. Só que, ela é uma ferramenta, aí a gente pode pensar, será que existe alguma outra ferramenta que condensa essas informações, que eu junto outras informações e, no caso, juntando também o BGPlay? Então, aí você pode buscar informações de ASN, o que está alocado, as atividades do BGP. Aí a gente recomenda utilizar o quê? O RIPStat. Então, é uma plataforma do RIPNCC que coleta as informações que tem o BGPlay lá dentro e você pode buscar essa informação que a gente estava comentando aí do IP, prefixo, o que aconteceu em determinado momento. E aí eu passo para o Tiago fazer a demonstração. Ok. Então, o RIPStat, ele é uma ferramenta que junta várias outras ferramentas justamente para gerar dados referentes a várias informações. Por exemplo, só de você lançar a página, você já consegue ver aqui o IP que a gente está acessando, o ASN, a localidade, o IPv4. Então, tem uma série aí de informações que você pode verificar aqui usando o RIPStat. Então, por exemplo, se eu tentar verificar aqui um bloco IP, por exemplo, um barra 20, por exemplo. Aí ele vai fazer a consulta aqui e mostrar aqui algumas informações. Então, olha, ele está alocado aqui no LACNIC, dois prefixos na tabela BGP, lá do RIP. Ele tem aqui o ASNAME, que é o NICBR, e aí ele mostra aqui informações de vizinhança, a SPF médio, os prefixos que estão sendo anunciados aqui, um IPv4, um IPv6. Então, aqui a atividade dentro do BGP. Então, tem aqui uma série de informações que ele coleta e junta aqui dentro do RIPStat. Então, olha só, tem um monte de informação, RPKI, informação de Ruiz, e uma das coisas que você também consegue ver é a informação aqui também de histórico dessas informações. Então, o RIPStat é uma ferramenta interessante porque ela junta várias estatísticas de várias plataformas para você poder justamente ter ali, não precisa acessar cada uma dessas ferramentas, você acessa o RIPStat e aí você já consegue diversas informações de diversos locais condensados aqui nessa plataforma. Ok? Então, a gente viu, o Eduardo na verdade comentou um pouco mais cedo que é mais interessante a gente fazer peering do que trânsito, porque peering eu tenho ali uma relação direta com aquela pessoa, com aquele outro sistema autônomo, então eu estou trocando pacotes apenas um salto. Quando a gente tem trânsito, você tem uma conversa com a internet, e aí, mas como é que eu consigo fazer peering? Onde é que eu encontro essas informações? Eu preciso, eu quero fazer peering com algum determinado servidor de conteúdo, com algum provedor de conteúdo, mas eu não sei como encontrar eles, eu não sei como conversar com ele. Então, onde eu encontro essas informações de outros sistemas, de outras instituições que também querem fazer peering? Então, a gente vai ter aí uma base de dados, essa base de dados de informações sobre participantes, que eles vão lá e colocam as informações deles, que eles estão disponíveis para fazer peering, então eles vão colocar as informações de infraestrutura deles, vão colocar todas as suas políticas, eu só aceito fazer peering se você tiver um determinado tráfego ali passando pela rede, que é que geralmente acontece com algumas CDNs, que você tem alguns critérios que você precisa obedecer para você conseguir fazer peering com determinada CDN de conteúdo, por exemplo, você pode colocar ali, eu consigo encontrar informações de X e outras informações, então a gente tem essa essa base de dados e eu vou lá, ela é uma base de dados, ela é free, ela é mantida por pessoas que não estão ganhando dinheiro para fazer isso daí, são pessoas que estão se voluntariando, então você vai lá, faz um cadastro, põe as suas informações de peering lá e depois você também consegue encontrar outros para fazer peering com eles e a partir dali você dá o pontapé inicial nesse processo de peering, tá? Então a gente traz agora uma pequena demonstração do peering DB. Então o peering DB nada mais é do que uma base de dados de informações de peering, então é para saber com quem você está conectado, porque se todo mundo tiver essa informação você sabe exatamente quem está conectado com quem, então é uma ideia que ela é bem interessante e ela é bem importante também para a prática, por quê? Se eu olhar aqui no caso aqui do NIC.br a gente vai ver aqui algumas informações e aí por exemplo eu tenho aqui a minha rede do NIC.br aqui nesse cadastro do PIR em DB eu vou colocar aqui no caso aqui somos NIC.br o ASN e olha que interessante nós temos aqui o AS7 do IRR dos meus clientes então tem serviços de internet que pedem essa informação para você às vezes eles nem pedem eles falam entra no PIR em DB e informa lá no IRR no AS7 aqui qual é o seu AS7 de clientes então você nem precisa conversar muito com eles se tiver aqui nesse cadastro ele já consegue pegar essa informação e já fazer lá o processo interno deles então tem aqui uma série de informações que você pode cadastrar no PNDB e isso ajuda você a ter um lugar onde você pode consultar essa informação dos outros também então imagina que você quer se conectar em um PTT ou você quer entrar em alguma localidade e você não tem ideia de quem são os provedores de onde que eu me conecto você teria que fazer o que teria que ir conversando um por um para achar as pessoas certas para verificar os contatos sendo que se todo mundo estivesse no PIRinDB era só consultar aqui você vai na localidade ver quais são os ASN cadastrados e ver todas as informações aqui no PIRinDB isso aqui é interessante tanto para fins de processos dentro da rede então você tem ali informações de IRR tem informações de PIRin como também serve para questões de negócio então você quer chegar em determinada localidade você quer se conectar em determinado IX ajuda aqui a entender onde que estão esses participantes como se conectar com eles quais são aqui os dados de contato os dados técnicos também então o PIRinDB é uma base de dados aqui que ajuda bastante você a já ter uma ideia de cada um desses participantes aqui sem precisar caçar contato sem precisar ficar um tempão ali verificando as informações porque elas já estão cadastradas aqui outra coisa importante é se você tem um cadastro no PIRinDB é importante que você mantenha as informações atualizadas porque se você não atualiza essas informações aqui ele acaba prejudicando todo mundo que vai consultar essa informação aqui sobre você tá então é importante que se você utiliza o PIRinDB procure deixar as informações aqui atualizadas da mesma forma que a gente tem que atualizar a base do RPKI as informações que estão no MANERS então a gente também deve deixar as informações aqui atualizadas ok então indo para uma próxima ferramenta a gente tem da Hurricane Electric que é o BGP Toolkit que é uma aplicação web que a gente vai mostrar para vocês agora que vai trabalhar também junto com RoutViews e outras bases de dados para compilar as informações e mostrar para vocês de maneira gráfica provavelmente olhando um gráfico de conectividade de propagação de rota e trazer informações de AS de peerings e outras coisas mais então é uma ferramenta que compila um monte de informações para vocês então pode mostrar então da mesma forma que a gente tem aqui o 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 toolkit aqui da hurricane electric ela é bem interessante porque também ela vai compilar aqui uma série de informações né então se você pesquisar por exemplo o AS do nickbr né você vai ver aqui aquelas informações que a gente já viu no ripe stat né então e também no peer in db aqui né quantos internet exchange prefixos IPv4 IPv6 né quantos estão sendo anunciados validação de rpki né então um monte de informações aqui referentes ao ASN que você pesquisou e aí tem umas coisas interessantes aqui também olha só né ele tem aqui né alguns gráficos referentes aqui a conectividade né os peers e aqui tem também né questão de histórico dessas informações que ele está coletando e talvez a parte mais interessante aqui é o gráfico de conectividade então aqui você consegue ver né do AS 22548 né quem são aqui os AS conectados a ele então ele vai gerar aqui o mapinha né de propagação aqui ó e aí você consegue ver todos os AS né que estão fazendo parte aqui dessa conectividade tanto em IPv4 como em IPv6 e também informações aqui né dos próprios prefixos né então aqui quais são os prefixos anunciados em IPv4 né aqui também referentes né a RPKI né que estão validados informações referentes aos peers né então aquilo que também a gente viu lá no peer em DB né a gente consegue verificar aqui também informações de Ruiz né informações sobre o IRR então aqui o que está cadastrado ali também né no caso aqui dentro do ADB e informações de internet exchange né então no caso aqui né cadastrados lá no PIRINDB e XBR de Fortaleza e de São Paulo tá então o a toolkit aqui da Hurricane Electric também consegue compilar né várias informações e mostrar aqui pra vocês né e também essa é uma forma de mostrar a importância lá do PIRINDB porque o que você cadastra ali os sistemas de fato usam aquilo né não é só uma base de dados que a pessoa vai lá pra verificar os dados não tem sistemas que acessam aquela informação pra gerar regras de roteamento pra entender a rede sem interferência humana tá então é importante que você deixe essas informações cadastradas atualizadas então continuando aqui pessoal então você identificou que você está recebendo alguns pacotes suspeitos aí né e agora você está vindo com aquele endereço de origem né que a gente já comentou aqui que você foi lá identificou no log e você viu ó é um endereço inválido aqui por exemplo endereço privado aí o endereço que ainda não foi alocado né e e aí pode ser que você esteja recebendo bogons né a gente teve mais cedo aqui a palestra do John Brown que explicou já falou né sobre o Tim Curry né então o Tim Curry é essa ferramenta né essa plataforma que traz pra gente uma lista de bogons que é tudo isso que não deveria estar sendo publicado na internet que não deveria estar saindo né e a gente não deveria estar deixando com que isso chegasse na nossa rede né então então o Tim Curry ele traz ele traz essa lista dos bogons pra gente vocês podem fazer uma sessão BGP com eles e receber a a lista lá dos bogons e depois aplicar filtros nisso daí eu não vou me deter muito nisso daí a gente tá com pouco tempo aqui tá então eu passo agora pro Tiago então mostrar um pouquinho aqui o Tim Curry Tim Curry oferece uma série de serviços né relacionados aqui a segurança a área de internet né a parte talvez mais famosa né é a questão aí de bogons né então ele tem uma série de formas de você fazer aqui o filtro de bogons então pode ser né um filtro deixa eu só diminuir um pouquinho aqui eu acho que a página tá desformatada tá então é acho que vai ficar assim mesmo então tem uma série de formas de você fazer aqui os filtros de bogon né eles mostram por exemplo uma lista né já de bogons conhecidos que você pode filtrar uma outra opção né é você fazer uma sessão bgp com eles e eles vão te mandar né uma lista de tudo que deve ser filtrado de forma atualizada então toda vez que né for alocado um bloco novo né ele vai lá atualiza essa tabela de bogons e envia pra você então tudo que chegar ali você sabe que não deveria estar na sua tabela bgp e você manda descartar a questão aqui é que você precisa confiar na instituição né porque se acontecer algum problema e eles mandarem a informação errada pra vocês vocês vão filtrar a informação errada né então tem que ter a consciência né quando utilizar esse tipo de serviço né que isso pode acontecer raramente isso acontece é raramente isso acontece mas pode acontecer né então tem que ter essa consciência tá então quando você for utilizar o serviço de bogons aqui do Tim Curry você verifica qual é a mais interessante né pra você e aí você aplica isso na sua rede né aplicando o filtro de bogons você já garante também que né muitas coisas que não deveriam estar na internet já vão ser filtradas e não vão propagar ali né pro resto da internet então passando agora pra parte dos softwares tá então a gente tem ali por exemplo o problema dos endereços espufados né e aí você quer saber se dentro da sua rede algum cliente seu pode mandar pacotes espufados ou seja com endereços incorretos e você gostaria de saber também se seus filtros que você aplicou estão funcionando como que você pode verificar isso aí a gente tem o Kaida tá que é um centro ali de análise que disponibiliza um software que é open source que é o spoofer pra você fazer testes e a ideia é que você utilize ele na sua rede ele vai gerar esses endereços errados vai mandar nos pacotes e vai mandar pro servidor deles se por acaso chegar o pacote até o servidor deles vai identificar que seus filtros não estão funcionando e aí você tem que corrigir se tiverem funcionando não vai chegar lá e ele vai gerar um relatório que tá tudo certo então é um software que você pode instalar ele gera esse report esse relatório pra vocês e vocês podem verificar se por exemplo os seus filtros de antispoof que você tinha ali visto no manners e aplicado estão corretos e aí eu passo pro Thiago ok então eu só vou fazer o logout aqui porque eu acho que caiu então vamos voltar aqui peraí beleza então o Kaida da mesma forma que o Tim Curry tem uma série de projetos aqui um monte de software que você pode utilizar o mais famoso talvez seja o próprio spoofer mas tem uma série de outros softwares que você pode utilizar aqui também pra verificar questões de segurança referentes à sua rede então tá meio lentinho aqui vamos ver se eu consigo acessar mas de qualquer forma Kaida tá você vem aqui no site do do spoofer e aí você tem aqui a parte de fazer o download e aí ele vai te dar aqui a lista de serviços no caso aqui a gente tá no Ubuntu a gente só adiciona aqui esse repositório e instala no equipamento se você tiver um Windows ou um Mac você baixa aqui esses outros softwares e aí pra rodar o spoofer basicamente você vai rodar aqui o spoofer no caso aqui você pode rodar o cliente mesmo mas se você rodar o Prober ele já vai começar a fazer a validação olha só está sem internet é e aí peraí vamos lá resolver isso aqui então vamos lá então agora ele vai começar a verificar e fazer o teste do spoofer né então ele vai tentar fazer um monte de pacotes falsos e ver se isso chega lá no medidor deles né e ver se isso está passando aí pela internet então se a sua rede não tiver um anti spoofing ele não tiver aplicando a bsp38 esses pacotes eles vão sair da sua rede e o grande problema disso é que o spoofing ele permite né ataques de amplificação então você usa serviços abertos de dns serviços abertos de ntp para fazer para fazer ataques de amplificação em cima de outras pessoas né então é um problema bem grave né e por isso que a gente tem tanto a iniciativa do manners né e você tem aqui né sistemas para validar se de fato a sua rede está protegida contra spoofing tá então se você quiser verificar depois a sua rede é só baixar o spoofer do caida e rodar esse teste aqui na sua rede né no seu equipamento e aí ele vai te dar um relatório né do que aconteceu durante essa validação aqui nesse laboratório eu estou atrás de um NAT né então ele vai basicamente falar que muitas das coisas aqui não vão funcionar porque está atrás de um NAT né o ideal é que você tenha um IP próprio para poder verificar um teste um pouco mais confiável tá mas aqui né é só para vocês poderem ver como que isso aqui é feito né justamente para você poder usar isso né tanto para fazer o troubleshooting da sua rede e verificar se está tudo certo como também para usar esse relatório para provar para outras pessoas que de fato a sua rede né está aplicando o anti-spoof porque você não só aplicou as políticas como isso é testado e validado né então olha só que interessante quando você terminar o teste do spoofer ele vai gerar aqui uma um link que você pode abrir aqui no seu browser e ele vai te dar um report do que aconteceu né então olha só que interessante né você consegue ver aqui o o mapeamento do que da sua rede né e o teste aqui do spoofing né então aqui no caso ele falou que foi bloqueado por conta do NAT né mas aí você consegue verificar justamente os testes que foram feitos e o que que foi passado ou não né dentro do spoofing ok então é um software bem simples aí que serve né pra vocês poderem usar aí dentro da rede de vocês é um software open source né muito simples de usar a gente volta agora pessoal lá pro problema das rotas né como é que eu consigo monitorar as minhas rotas de uma maneira com uma certa constância né de uma maneira que eu consiga a todo momento saber o que que tá acontecendo né então a gente vai estar utilizando um novo software né um outro software pra fazer isso que é o BGP alerta a diferença é que ele é bem parecido lá com o BGP mon mas no sentido que aqui você vai instalar isso em uma máquina que vai estar na tua rede né e a partir dali essa máquina vai ficar monitorando todos os teus anúncios BGP e vai ficar gerando alertas né quando qualquer mudança naquilo dali acontecer uma outra diferença é que com o BGP alerta você também consegue monitorar o teu RPKI né então se as questões lá do Trust Anchor se tiver alguma modificação ou se você tiver alguma rua ali que mudou ou ela também vai te notificar se aquela rua ela foi expirada se uma rua sua ela foi deletada adicionada editada então tudo isso a gente consegue monitorar com o BGP alerta eu acho que a gente trouxe um laboratório só que a gente está sem tempo Tiago você consegue fazer isso bem rápido então vai ser um speedrun aqui de laboratório gente é aqui BGP alerta o site do GitHub vocês baixam esse carinha aqui né você pode baixar um release pronto né que é só um binário que você vai executar e é bem simples tá pra você fazer isso tá você só vai acessar aqui no o arquivo que você baixou né eu vou só apagar aqui os arquivos que já foram prontos aqui e aí vocês vão ver a primeira vez de como que você usa isso né então aqui ó eu tenho o BGP alerta baixado né então só executar ele aí ele vai fazer algumas perguntinhas pra você ele fala ó não vi nenhuma configuração você quer fazer a configuração automática então vamos lá né vamos tentar fazer aqui a configuração né desse sistema e obviamente que ele tá lento né vamos ver eu eu vou fechar aqui pra melhorar a memória RAM e aí né ele vai pedir o meu SN e aí ele pergunta se eu quero ser notificado se alguma coisa acontecer né então eu vou marcar assim e aí pronto configurou já aqui a configuração básica do BGP Alerter ele já vai verificar na tabela BGP ali o que tá acontecendo já achou aqui os dois prefixos né o barra 20 e o barra 32 achou os downstreams e os upstreams e aí sempre que tiver alguma modificação aqui ele vai me gerar um alerta esse alerta eu posso configurar no arquivo de configurações deles né então falar quero mandar um e-mail quero mandar uma mensagem pra mim quando isso acontecer né e é como se fosse o BGP Mon só que open source gratuito né e uma quantidade ilimitada de rotas aqui que eu queira monitorar tudo bem então é bem simples aí de você configurar o BGP Alerter pra gente concluir aqui pessoal a gente vai falar sobre alguns projetos bem rápidos porque às vezes o problema não está no ASP né ele não está lá no sistema autônomo ele está lá no usuário e pensando nesses casos aí quando a gente trabalha com usuários nós do NICBR a gente tem alguns projetos que visam né falar um pouquinho sobre o que é ser um bom cidadão o que é ser um cidadão na internet né então a gente tem esse projeto do cidadão na rede tá que é um projeto onde a gente disponibiliza vidinhos curtos de 15 segundos que vão estar ali explicando alguma coisa sobre a internet então a gente tem ali vídeos que vão falar das questões técnicas da internet lá em 15 segundos né então a gente vai ter vídeos falando sobre a infraestrutura de redes e a internet falando sobre as responsabilidades e deveres né que os usuários nós como usuários nós temos ao estar acessando a internet questões de segurança e os padrões web né esse projeto cidadão na rede ele tá disponível em português espanhol e inglês então vocês fiquem à vontade pra apoiar o projeto o que isso quer dizer quando você se torna apoiador do projeto você pode subir a logomarca da sua empresa e fazer o download desses vídeos educativos com a logo da tua empresa de maneira automática você faz um pequeno cadastro sobe a logo lá e a partir dali você consegue fazer o download desses vídeos do cidadão na rede de maneira grátis certo e com a logo da tua empresa e isso assim também é uma maneira de você apoiar o projeto né e disseminar conhecimento para os teus clientes certo nós tivemos aqui já alguma palestra da Lucimara do CertBR ontem e o CertBR ele está disponibilizando a cartilha de segurança né para a internet a cartilha né alguns desses fascículos alguns deles já foram traduzidos para espanhol certo então vocês conseguem estar utilizando a cartilha e fazer o download desse conteúdo em espanhol a gente tem em português e espanhol vocês podem ficar à vontade acessar o link e fazer uso dessas cartilhas de segurança que vai ter orientações de como se comportar na internet e explica também alguns conceitos né de segurança na internet e assim vocês conseguem talvez mandar para os usuários de vocês e fazer com que eles aprendam um pouquinho mais sobre a internet mas um projeto que a gente também tem que é o programa por uma internet mais segura né o programa por uma internet mais segura ele traz ali para a gente também um programa encabeçado pelo NICBR ele traz para a gente ali esses três pontos né a gente vai estar ali aplicando as melhores práticas né contra ataques de amplificação né o próprio o CERTBR ele notifica os AS brasileiros né que ali ele vai que ele tem algum serviço mal configurado na rede dele então ele notifica para ele dar uma olhadinha naquele serviço né que pode ser utilizado para fazer ataques de amplificação né então um servidor NTP aberto um DNS recursivo aberto entre outros serviços que podem estar ali o CERTBR ele faz isso para os AS brasileiros né então e assim a gente tenta diminuir fazer com que ataques de amplificação saiam das redes brasileiras uma outra outra coisa que o programa internet seguro ali está pregando são as questões lá do Mainers então todas aquelas configurações lá de filtros anti-spoofing validação e coordenação a gente está aqui reforçando e a gente também fala sobre as melhores práticas de Harding né já falando lá já questão de equipamento configurar os equipamentos da maneira correta não deixar protocolos inseguros autenticar o usuário entre outras coisas que vocês podem estar olhando aí a gente deixa aqui o site para vocês verificarem e por último o TOP né que também é um projeto encabeçado pelo NICBR que é uma plataforma onde vocês conseguem testar se os padrões né se aquele site se aquele serviço seu site seu e-mail ou se a tua rede já utiliza IPvcs ou DNSSEC e assim você consegue ver se eles já estão sendo desenvolvido com os melhores padrões técnicos internacionais mais modernos de atualidade então vocês entram lá no top.nic.br coloca o site de vocês certo a empresa de vocês o e-mail e lá ele vai ter uma lista lá com todas ó passou nisso aqui você precisa dar uma melhorada verifica essa informação aqui que está faltando esse site só é acessar você só consegue acessar ele em IPv4 e assim você consegue você tem uma porcentagem e você já consegue ver ali onde você precisa atuar para melhorar o teu site para a gente não se alongar muito que a gente queria deixar também de uma mensagem final é que é importante também vocês como administradores de rede compartilhar informações entre si e aí é interessante participar de listas de e-mail tem algumas listas brasileiras que a gente está botando aqui tem lista do LACNOG NANOG do Brasil Pirinfórum que vocês podem participar e trocar informações porque assim a gente consegue resolver os problemas muito mais rápido com a ajuda dos colegas que trabalham com redes então passando aí algumas coisas lembrando que nem sempre você busca a sua informação em lista de e-mail você pode buscar também em grupos de Telegram Facebook WhatsApp Discord procura no seu país que você vai achar um grupo de discussão de redes e você vai poder participar e buscar informações de como melhorar a sua rede então troque informações deixando aqui no final os links das ferramentas que nós utilizamos a apresentação já está lá no site do LACNIC então se vocês quiserem vocês podem olhar lá e aí vocês vão baixar todas essas ferramentas não vou me alongar muito aqui e acho que a gente está meio que com o tempo estourado na questão de questões acho que não vai dar mas a gente deixa também os nossos contatos aqui se vocês quiserem tirar alguma dúvida pode procurar a gente aí nas redes sociais ou mandar e-mail para a gente então acho que é isso pessoal muito obrigado um forte abraço para todos eles agora temos um pequeno espaço de perguntas se quiserem fazer aqui na sala podem se aproximar do microfone se tiverem perguntas remotas também não temos perguntas na sala muito obrigado a todos um forte aplauso para eles para eles para eles para eles Amém.